Esta é uma salada comum, esta é uma salada com um toque de gourmet. Maionese gourmet, a vida com um toque de gourmet. Whisky importado é caro demais. Whisky nacional você não quer. Então, seu whisky é Nato Nobilis, porque o blend Nato Nobilis é elaborado com malte superior, 100% escocês, e contém mais malte que os whisky nacionais. O sabor superior de Nato Nobilis conquista na primeira dose. Nato Nobilis, blend com malte 100% escocês. Vem aí, a nova paixão da Ford. Verona. Nos próximos dias, no seu distribuidor. Se hoje é a noite em que as coisas têm que acontecer, é bom que tudo em você seja o máximo. Para suas pernas, no cocolante. A meia que até aqui era rara de se obter. Esta é a noite. Solte-se. Os homens vão sentir caraflios. Este é o ruspife comum. Este é o ruspife com um toque de gourmet. Maionese gourmet. A vida com um toque de gourmet. Dezembro na Globo. No futuro, a alta tecnologia será capaz de criar robôs idênticos ao homem. Eles imitam o ser humano em todos os sentidos, menos em suas emoções. Acorde. É hora de mover. Frios, agressivos, prontos para matar. De Ridley Scott, um dos filmes mais consagrados da Terra. Blade Runner, o caçador de androides. Um grande sucesso do cinema com Harrison Ford. Próxima segunda, em tela quente especial. Oferecimento Maionese Gourmet. A vida com um toque de gourmet. Nato Nobilis. Blended com malte 100% escocês. Verona. A nova paixão da forte. Elupo Colante. A meia da loba. Uísque importado é caro demais. Uísque nacional, você não quer. Então, seu uísque é Nato Nobilis. Porque o blend de Nato Nobilis é elaborado com malte superior, 100% escocês. E contém mais malte que os uísques nacionais. O sabor superior de Nato Nobilis conquista na primeira dose. Nato Nobilis. Nato Nobilis. Blended com malte 100% escocês. Esta é uma salada de batatas comum. Esta é uma salada de batatas com um toque de gourmet. Maionese gourmet. Maionese gourmet. A vida com um toque de gourmet. Se hoje é a noite em que as coisas têm que acontecer, é bom que tudo em você seja o máximo. Para suas pernas, noco colante. A meia que até aqui era rara de se obter. Esta é a noite. Solte-se. Os homens vão sentir carafrios. Vem aí a nova paixão da forte. Verona. Nos próximos dias, no seu distribuidor. Este é um peixe comum. Este é um peixe com toque de gourmet. Maionese gourmet. A vida com um toque de gourmet. Dezembro na Globo. Charmosas, bonitas, inteligentes. Estou apaixonado por você. Elas são capazes de se envolver com os homens mais complicados. Eu acho que estou perdendo a audição no ouvido direito. Não, não, eu acho que eu não esqueço. Hanna e suas irmãs. Uma comédia vencedora de três Oscars com Woody Allen, Mia Farrell e Michael Caine. Próximo sábado em Super Cine Especial. 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 Próximo sábado em Super Cine Especial.